Veja estas imagens. O morador de um prédio espera o portão abrir para entrar na garagem de casa. Logo atrás vem um outro carro. Uma dentista está nele. Enquanto ela aguarda a reabertura do portão, que tem dispositivo de segurança, chegam dois assaltantes. Um deles está armado. A motorista é rendida. Ela ainda consegue pegar a bolsa e sair do veículo. Os ladrões fogem, levando carro, roupas e materiais de trabalho. Levam também o sossego. Eu não entendi direito o que estava acontecendo. Aí eu vi a arma na mão deles. Aí eles tentaram abrir a porta do carro, mas fica travado por dentro. Aí eles falaram, abre o carro, abre o carro, desce, desce. Aí eu virei para o lado, tive a presença de espírito de pegar a minha bolsa que estava do lado. Saí, era sete e meia da noite. Tinha dois carros entrando no prédio, um saindo. Mesmo assim eles pegaram, saíram. Eu nem consegui enxergar o cara direito, sabe? Os materiais da dentista, levados pelos ladrões, são fundamentais para o trabalho desta profissional. Tinha um motor de baixa rotação e alta rotação, do consultório odontológico, instrumentais. E eles deu no trabalho, né? Vou ter que comprar tudo de novo. Calculou o prejuízo? Dos aparelhos, deu uma faixa de quatro a cinco mil reais. Mais o carro? Mais o carro, mais as roupas, no mínimo uns dez mil de prejuízo, fora o carro, né? Sem contar o valor do carro, um ágil e prata HIP 5906. Este vizinho estava no carro que saía da garagem no momento em que o assalto aconteceu. Eu estava saindo. Aí o portão fechou, eu apertei para abrir e ela chegou. Aí quando o portão abriu todos, os dois indivíduos chegados, vêm dali e abordou ela. Aí eu vi na hora que eles pediam para ela descer, falou perdeu, 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 pediu para ela descer. Na hora foi um susto também para quem estava aqui na garagem. É, no primeiro momento assim que eu pensei que eles iam perguntar alguma coisa. Mas na hora que eles começaram a gritar, pediam para ela perder, perdeu e abriu a porta do carro, aí eu vi que era um assalto. O assalto foi sete e vinte e nove da noite. A vítima permaneceu aqui, aguardando a reabertura do portão, há apenas dezessete segundos. Para a gente ver, Rafael, como é rápida a ação dos criminosos. E olha só, tem um detalhe. A rua estava muito movimentada, muitas pessoas passando e as residências aqui no entorno, todas têm dispositivos de segurança. Tem câmeras, concertina, alarmes. Mesmo assim, parece que os bandidos se intimidam cada vez menos. E é por causa disso que os moradores têm uma outra preocupação. Está vendo só a quantidade de árvores aqui? Essas árvores que trazem saúde, bem-estar para todo mundo e até beleza, também merecem mais cuidado, inclusive podas mais frequentes. Porque por causa delas, a iluminação aqui à noite está comprometida. E isso, para muita gente, favorece a ação de criminosos. Preocupa demais, né? E a prefeitura não deixa de gente cortar a árvore. E tampa muita iluminação aqui, aqui não vê nada à noite. Fica muito escuro. Pode vir uma pessoa aqui e subir nave aqui que está esperando. Talvez, então, com esse cuidado aí, a iluminação maior pode ajudar a intimidar o bandido? Ah, pode, com certeza, pode.